Olha, eu vou trazer também algumas reclamações que as pessoas estão fazendo por conta de ônibus, tá? Preste atenção, tem gente reclamando do horário, que não tá bom. A CEMOB, ela anunciou novos horários, principalmente para os passageiros que precisam sair mais tarde do trabalho. Eu tô com o Everton Correia, que vai trazer essas informações pra você que precisa sair de casa e andar de ônibus. Aqui, ó, na tela do tambaú da gente, manhã, Everton Correia. Isso mesmo, Jaceline, é uma mudança pra priorizar essas pessoas que vão ficar até mais tarde na rua ainda, por conta de funcionamento dos shoppings. Os shoppings estão fechando às 8 horas da noite, algumas pessoas até chegaram a relatar que precisavam mesmo de mais tempo do transporte coletivo. E a essa resposta, então, agora da CEMOB, a gente vai tentar entender como é que vai acontecer essa nova maneira de horário, né? Nessa terceira fase de flexibilização. Falar, então, com o Alas Massini, que é superintendente adjunto da CEMOB. Como é que vocês pensaram esse novo momento em relação aos ônibus? É mais tempo pra algumas linhas? Sim. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Desde o primeiro dia de retomada aqui do transporte, porque surgiu a pessoa, nós fizemos vários ajustes diariamente. Então, a CEMOB acompanha isso constantemente. Quanto à reabertura do comércio, que foi na segunda-feira, já no primeiro dia nós fizemos alguns ajustes em horários pra atender melhor a demanda do público que vem dos shoppings. Então, as linhas foram alteradas pra atender essa demanda e também os horários foram estendidos. Por exemplo, hoje nós temos últimas viagens de linhas aí que atendem esses shoppings, saindo às 20h15, às 8h15 da noite. Então, é um horário bem estendido pra atender uma demanda pequena da população que vem dos shoppings da cidade. Então, a gente tá fazendo esse estudo constante pra conseguir atender a todos e sem prejuízo aí a sua ida e vida de casa. É o caso da linha 1500, por exemplo. Exatamente. A linha 1500, ela teve a sua viagem estendida, o seu último horário de saída do terminal do bairro. Então, ela chega por volta aqui do terminal de integração, mais ou menos 30, 40 minutos após a sua saída. Então, a gente consegue ter um horário assim bem estendido pra atender essas pessoas que ficam ainda trabalhando e saem mais tarde após o horário determinado pela semóvel. Agora, em relação a algumas pessoas que vêm reclamando, no sentido de passagens que são cobradas a mais no momento da integração. Antes da gente fazer essa pergunta, é importante ressaltar pra quem tá em casa que agora o sistema de integração temporal, ele pode acontecer até fora do terminal de integração mesmo. Ou seja, a pessoa pode tá pegando ali, saindo de Mangabeira, no exemplo, no 303, chega nos bancários e integra pra pegar uma outra linha. É possível fazer isso e sem cobrança adicional, né, porque é um sistema de integração temporal, sem precisar vir aqui até pra evitar aglomeração. E, pra isso, teve o tempo estendido, né, pra poder fazer esse uso do cartão, né, do passe legal. Só que aqui dentro, algumas pessoas chegaram a dizer que quando colocam o passe, ainda cobram uma passagem a mais, o que não é o correto de acordo com o que já foi especificado. O que que tá sendo feito pra poder resolver esse tipo de problema? O que que acontece? Na primeira retomada, que foi semana passada, nós já lançamos esse benefício de aumentar o tempo da integração temporal. Não é necessário que as pessoas venham para o terminal físico de integração, fazer essa integração pra outro ônibus. Ela pode fazer de qualquer ponto da cidade, como você já falou. Isso é exatamente pensando na menor aglomeração de pessoas nos terminais. Então, esse tempo foi estendido e as pessoas podem usar as linhas circulares que passam por vários corredores da cidade e atendem grande parte aí da cidade. Se isso acontecer, por conta da determinação de capacidade do ônibus, que são 12 pessoas em pé, além de todas sentadas, o passageiro, ele vem, desembarca no terminal e vai fazer o acesso novamente pela porta dianteira. Existem pessoas que pagam com dinheiro fora do terminal e, ao chegar aqui, ele tem que fazer, obrigatoriamente, o cartão de passe legal, que é gratuito aqui dentro do terminal. Qualquer ponto dos 80 pontos, ele pode fazer gratuito. Então, ele vai embarcar novamente e, se for cobrada outra passagem, ele pode entrar em contato com a cabine da CEMOB, com a CEMOB, no 32189330 ou em qualquer ponto do passe legal, pra gente verificar se teve essa inconsistência e repor a passagem que foi cobrada em duplicidade. A gente já acompanha na chegada de um ônibus. A entrada, a gente pode perceber que é pela porta da frente. A porta do meio, ela não é mais liberada como era em outros momentos. Qual é o motivo, Wallace? A porta do meio, ela é liberada, hoje em dia, apenas para os idosos e pessoas com deficiência. O idoso, ele vai se identificar e, após o embarque das pessoas, o motorista vai abrir a porta do meio pra que o idoso ou o deficiente faça esse embarque. Antigamente, antes da pandemia, quando estava tudo normal, as pessoas desembarcavam aqui no terminal e entravam pela porta traseira ou dianteira, sem fazer o registro na catraga. Isso ocorre em uma falta de controle aqui da gente com a pandemia. Então, a gente determinou que seja feito o embarque pela porta dianteira, pra exatamente haver o controle dos fiscais, dos operadores e dos agentes de trânsito. A gente conseguir determinar a capacidade do ônibus de dar segurança a todos. Espero por todos os esclarecimentos. Um ótimo dia. Antes da gente encerrar, queria mostrar, ele disse aqui pra gente, né, que o passe legal, ele pode ser adquirido de maneira gratuita aqui. Mostra aí o ponto pra gente, Azaf, onde aqui é a que adquire, é bem aqui, né. O passe legal, tem pouquíssimas pessoas na fila nesse momento, né. Tinha uma fila formada antes, agora só tem aquela senhora ali, eu acho que já foi atendida. Não tem fila mesmo acontecendo. A gente vai seguir acompanhando durante essa manhã, né, e qualquer novidade a gente pode trazer mais informações, mas é por aqui. O passageiro chega, tem acesso a esse terminal de atendimento do passe legal, do Cintu, e consegue fazer esse procedimento de maneira gratuita, como ele explicou. Volto com você, Jaceline. Obrigada, Everton. Um abraço pra você. Essa é a minha equipe, viu, trazendo tudo redondinho, prontinho pra você.